Nas asas de uma bomba branca O amor doce e puro ele manda O sinal lá do alto Nas asas de uma bomba Quando o problema nos cerca O mal nos persegue O corpo enfraquece E o espírito padece Se tu te aborreces Deus não nos esquece Seu amor nos envia Nas asas de uma bomba Jesus, o meu Salvador Veio a terra um dia No estábulo nasceu Na manjedoura dormia A que foi rejeitado Mas não lá de cima Deus nos deu um sinal Nas asas de uma bomba Nas asas de uma bomba Branca O amor doce e puro Ele manda O sinal lá do alto Nas asas de uma bomba Mesmo tendo sofrido De mal espadecido De mal espadecido Busquei minha cura De noite e de dia Ele não esqueceu E o pai lá de cima E o pai lá de cima Ele um sinal nos deu Nas asas de uma bomba Nas asas de uma bomba Branca O amor doce e puro Ele manda O sinal lá do alto Nas asas de uma bomba Nas asas de uma bomba O sinal lá do alto Nas asas de uma bomba